Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui pra vocês, uma das minhas 911 favoritas. Estamos falando hoje de uma carreira S Cabrio, da geração 992, carro aí 2021 com apenas 3 mil quilômetros. Carro, uma combinação aí de cor espetacular, laranja lava, por si só essa cor aí já é um baita opcional, com as rodas carreira Classic. E só lembrando, esse detalhe aqui do farol piscando é feito da filmagem, tá? Efeito da câmera. Bom, como eu disse, rodas carreira Classic, muito bacana, até a combinação de interior desse carro combinou muito bem com laranja, tá? Aqui a gente tem o marrom na capota, o interno marrom trufa, deu um contraste de tom aí muito elegante, muito bacana. Lembrando que esse daqui é o pacote couro clube, tá? Só esse interno 100% couro, com couro dessa qualidade aí, se não me engano, passa dos 30 mil reais, excepcional, tá? Carro muito bacana. Já vou mostrar ali mais, vamos mostrar primeiro aqui os detalhes aqui atrás. Eu acho lindo demais nas versões Cabrio da 911, essa silhueta, essa parte ondulada aqui atrás, eu acho que ela fica muito bonita, tá? Olha que traseira alta, fica muito elegante, lindo demais. Com o aerofólio ajustável, aerofólio eletrônico, inclusive até, geralmente o Porsche, a gente não consegue ver o motor, né? Ainda mais nesse carro aqui, que o porta-malé na frente, o motor fica aqui, bem debaixo da capota, você só consegue abrir aqui pra poder trocar óleo, colocar água, mas aí com o aerofólio levantado a gente consegue ver, ó, os intercoolers. Lembrando que aqui a gente tem um motor 3.0, 6 cilindros, biturbo, boxer de 450 cavalos, tração traseira, câmbio PDK de 8 velocidades, uma receita aí sensacional, trazer muito prazer aí de tocado. Como eu falo, aí de pleno ano de pandemia, a Porsche quando saiu com a 992, que é essa geração, esse projeto mais atual, tá? Foi o décimo carro importado mais vendido do Brasil e o carro esportivo mais vendido. Estamos falando aí de quase 3 mil unidades emplacadas. O que a Porsche vendeu dessa geração 992 em três anos de modelo é mais do que a Porsche vendeu no Brasil de 1996 até 2019, tá? Aqui dá pra vocês terem ideia do que eu tô falando da usabilidade que esse carro traz pro mercado nacional, tá? É um carro esportivo, mas com a parte de entre-eixos muito boa, o ângulo de entrada, o ângulo de saída, pra poder andar nas nossas estradas, nas nossas ruas. É um carro sensacional, a suspensão é muito boa, tá? Ela é firme, traz toda a esportividade, mas é muito bacana, ela se adapta bastante à cidade, porque a suspensão é ajustável. Carro sensacional. E até porque o lema da Porsche é Porsche Usability Everyday, usabilidade todo dia. Então, isso daqui é um carro aí que, com esses dados aí que eu passei pra vocês, tá mais do que comprovado a veracidade. Mostrar mais um pouco aqui da linha lateral, que eu falo, eu adoro a silhueta da Cabrio. Você tá vendo que ela faz essa ondulação aqui, eu acho muito bonito, muito elegante. É maravilhosa essas versões Cabrio, essa da 911. Tão vendo toda essa ondulação aqui? Eu acho um charme a mais, viu? Bom, dá mais uma giradinha aqui, porque dessa versão aqui eu não me canso de olhar pra esse carro, acho que vocês aí também não. Já vão passar ali pro interior, vou mostrar mais um pouco pra vocês. Detalhe aí das rodas que eu comentei. Carro muito bacana. Os faróis 4 pontos em LED na frente. E lembrando, carro com PPF Full. Pra quem não sabe o que é PPF, é um envelopamento com uma película transparente pra proteger a pintura do carro de arranhados e pedrinhas de estrada, tá? Os carros aí tem esse envelopamento transparente 100%. Em cada detalhe da pintura, está envelopado. Muito bacana. E falando aí pra quem não tem noção de valor, um carro desse aí se fazer um PPF Full também é mais ou menos uns 30 mil reais, tá? Opcional. Também escapamento esportivo de dois estágios, aliado ao esporte crônico, com as ponteiras pretas. Vamos mostrar agora mais aqui o interior pra vocês. Muito legal. Deixa eu ver se aqui eu consigo mostrar o PPF que eu falei, ó. Vamos ver se a câmera vai focar. Eu acho que não dá pra ver direito. Ah não, aqui tá dando, ó. Tá vendo essa diferença aqui, ó? Essa película, esse fiozinho aqui. Isso daqui é a película transparente que vai no carro inteiro pra poder proteger ele. Novamente, é esse interior que eu falei. Deu esse contraste de cor muito bacana. Legal demais. Bacana aqui o espaço atrás. Lembrando que nem todos os esportivos cabem em quatro pessoas, a maioria é dois. A Porsche é um dois mais dois. Aqui a gente tem um espaço. Não é gigantesco, mas... O banco regulado pra mim que tem um metro e oitenta do jeito correto de pilotagem. Olha o espaço que ainda tem aqui. Daria pra poder ir tranquilamente, né? Muito bacana. Até curiosidade, carro conversível. Às vezes vocês já falam que acham que é inseguro. Tá vendo essa parte aqui, ó? O que a gente tem escondido aqui? Isso daqui não dá pra você abrir. Se você tá na estrada, ou em qualquer lugar, e você perdeu o controle do carro, o carro detectou que você perdeu o controle, por mais acho que de um segundo, um segundo e meio, ele vai fazer uma explosão de uma pilastra aqui de metal, que ela vai ficar na altura do parabrisa. Então ela vai fazer uma explosão, vai subir uma pilastra aqui, que é o sistema de anticapotagem do carro, pra não afetar os ocupantes. Então o carro conversível aí, pra quem acha que não é seguro, é seguro sim, tá? Muito bacana. Detalhe do couro aí, ó. Lindo demais. Marrom trufa, pertencente ao couro clube da Porsche. Esse pacote aí de opcional. Aqui a bordo do ponto, de vista de pilotagem. Ó, até que na traseira, ó, essa curvinha que faz, eu acho lindo demais. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, detalhe, como que é a costura, o acabamento do carro. Maravilhoso. Partezinha aqui, metálica, que segue o acabamento do carro. Relógio do Sport Crono. Legal. Aqui até, essa parte de saída de ar, você consegue controlar aqui na central, se você quer que saia ar aqui ou não. Muito bacana. Volante Sport GT em couro. Todo acabamento em Black Piano, ar-condicionado digital do Ozone, manopla do câmbio. Aqui os controles da capota. Inclusive esse botão aqui, ó, que legal. Essa persiana que vocês estão vendo aqui, se você estiver na estrada, pra, às vezes, por exemplo, se você tem um cabelo grande, tá batendo bastante turbulência de vento aqui, duas coisas. O cabelo vai acabar, vai ficar bagunçando, vai ter bastante turbulência, vai ficar um desconforto. E os itens, papel, que pode estar na cabine, pode sair voando. Você abre essa redezinha aqui, com o toque desse botão, o que que ela faz? Ela vai criar um vácuo de ar aqui na cabine, que você pode, vai poder pegar a estrada, o cabelo não vai bagunçar, vai ficar tranquilo, não vai ficar aquela turbulência chata, e não vai sair nenhum objeto seu voando por aí, tá? Detalhe curioso, é pra vocês que tem curiosidade de saber de conversível, dessa questão de segurança, que eu falei, lá daquelas pilastras, e também de como que é o conforto, porque cabelos ao vento é legal até certo momento, né? Bom, painel 100% digital, duas telas aqui, a parte analógica aqui do meio, conta giros, clássico da Porsche, mantendo sua essência, seu DNA original. Botão aqui, esse primeiro é configurável, você pode colocar o que você quiser de função nele. Abrir a válvula de escapamento, pisco alerta, controle de tração, rigidez da suspensão, bem bacana. Aqui é onde controla o modo de condução, entre chuva, normal, esporte, esporte plus, indivíduo, você configura o carro do jeito que você quiser, e se você aperta esse botão, ele vai te dar um pico de potência e torque durante 20 segundos, assim como os carros de Fórmula 1 tem aquele botão pra dar mais potência na ultrapassagem, tá? As borboletas, carro muito bacana. Até curioso que aqui tem um porta-copo, mas você pode tirar. Aqui também, o outro porta-copo é oculto, bem na saída do ar-condicionado, também pensando aí pra poder deixar gelando suas bebidas. Bem ali na saída do ar-condicionado é bem inteligente. Os controles de farol, aqui chave por presença, a chave do carro tá no meu bolso, essa parte ela fica fixa aqui, que é a presencial eletrônica, tá? Bom, e pra quem não sabe também, Porsche Ignition é na esquerda, herança das corridas de Le Mans, aquelas corridas de 24 horas, década de 70, onde os pilotos, eles tinham que sair dos boxes, correr até o carro, dar ignição e já sair correndo na pista. Então a Porsche fez isso daqui pensada, porque o piloto já pulava no carro, com uma mão ele já iria girando a chave e com a outra já iria engatando o câmbio pra sair acelerando. Falar em acelerar, agora, da partida nessa 911, deixar passando os detalhes e mostrar o ronco aí pra vocês. Bom, agora que vocês já ouviram o ronco, vou fechar aqui a capota, no toque do botão, ela faz todo o mecanismo aí, automático. E agora vamos dar um pulo ali fora, pra vocês verem como que o carro fica com a capota fechada. E agora vocês conferem como que o carro fica com a capota fechada. Novamente, mesmo com ela fechada, eu acho que a sirueta lateral e essa traseira, que esse contraste fica fosco da capota no teto, é muito bonito, muito elegante de se ver. Bacana demais. E é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, vídeo bem detalhado nessa 911, fazia tempo que eu não falava tanto de uma 911, mas essa aqui mereceu. E é isso aí, vou ficando por aqui, pra mais informações assim como valores, peço pra acessar o nosso site aí. Forte abraço a todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!